Uma das primeiras consequências da Revolução Industrial entre os séculos XVIII e XIX foi a migração de quem vivia no campo para a cidade, provocando o aumento da população urbana. Com isso, surgiu a necessidade de criar novas moradias, meios de transporte, infraestrutura, postos de trabalho. A população passou a conviver lado a lado com as atividades comerciais, de serviços e indústrias que surgiram para atender essa nova demanda. Para organizar as cidades e mediar todos os conflitos entre moradias e as demais atividades, surgiu o zoneamento. Essa lei visa ordenar o uso e disciplinar a ocupação do solo, tamanho mínimo do terreno, recuos, área máxima que poderá ser construída, altura da construção, entre outras coisas. A cidade é como se fosse a sua casa. Você precisa organizá-la em diferentes ambientes. Existe o quarto, a cozinha, a sala e a garagem. Tudo tem que funcionar em harmonia para garantir o bem-estar das pessoas que residem nela. O município, basicamente, se divide em duas áreas, a urbana e a rural. Na área urbana, existem as glebas de terra vazias, que podem se tornar loteamentos, que passará a ser mais um bairro. Nesse espaço, temos lotes com diferentes vocações de uso, residencial, comercial e para pequenas indústrias, inclusive áreas verdes e institucionais, como praças e parques. O zoneamento mexe com a vida de todos nós, por isso queremos a sua ajuda para elaborar uma nova lei para São José. Uma lei que seja inclusiva e possibilite explorar as potencialidades de São José, garantindo o desenvolvimento sustentável do município. Para a Prefeitura, essa nova lei deve obedecer a dez princípios fundamentais. Primeiro, garantir a participação popular na construção do projeto. Segundo, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse pessoal ou particular. Terceiro, evitar e diminuir os conflitos entre usos e atividades. Quarto, o transporte coletivo deve prevalecer sobre o transporte individual e valorizar a mobilidade urbana. Quinto, estimular potencialidades e minimizar ameaças ao desenvolvimento sustentável. Sexto, respeitar as restrições impostas pelo meio físico, como cursos d'água, topografia, vegetação, etc. Sétimo, promover o ordenamento urbanístico. Oitavo, valorizar o patrimônio cultural, ambiental e paisagístico. Nono, manter a qualidade de vida. Décimo, estimular a retomada do desenvolvimento econômico e social. É importante a participação de todos nós nesse processo. É importante que cada um faça a sua parte, conhecendo, debatendo e sugerindo ideias para construirmos uma nova São José. Graças a Deus. Por favor. Sua parte. Obrigado.